Salve, já estamos chegando, já estamos no ar, agora 9h11, seja bem-vindo ao Podemais. Estamos ao vivo direto aqui dos nossos estúdios, o nosso estúdio multiplataforma Onda Oeste FM e você que está nos acompanhando pela MAP TV, pela Link TV Brasil, pelo nosso site OndaOesteFM.com.br no mundo inteiro, nós estamos por aqui e hoje eu estou só, mas estou muito bem acompanhado, viu? Eu vou fazer aqui a apresentação do meu convidado de hoje, que ele é um cara muito especial, bacana demais, um cara super profissional que inclusive eu aprendi a admirá-lo profissionalmente também durante esses meses, esses anos, porque eu conheço ele já de longas datas. Eu estou falando dele, Arthur Delfim! Isso aí! Seja bem-vindo! Obrigado, meu amigo! Muito bem! Estamos chegando aqui em mais um Podemais, onde nós vamos bater um papo descontraído hoje, falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho da sua vida pessoal, falar um pouquinho das histórias, que eu sei que você tem muitas também, trocar uma ideia bem descontraída e bacana, o público que está em casa, o público que está assistindo na TV e também no podcast agora, que inclusive pode estar assistindo no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Então fique à vontade, nós estamos por aqui, eu vou conduzindo sozinho hoje, semana que vem na outra, o Gabriel já está de volta, mas essa presença me alegra e me deixa muito confortável. Arthur Delfim, boa noite, seja bem-vindo! Boa noite, meu amigo! Agradeço aí o convite, é uma honra para mim poder estar aqui, né? Podendo falar um pouco da minha vida pessoal, da minha história, algo que eu acredito que nunca contei, nem da minha trajetória. Acho que vai ser até difícil um pouco falar disso aí, mas eu agradeço muito as suas palavras, a admiração aqui é recíproca. Mando um abraço aí de antemão para todos os ouvintes do Podemais, os ouvintes da Onda Oeste aí, que têm sempre acompanhado o nosso trabalho, com jornalismo muito bacana. E estamos aí, né? Parabenizando vocês também hoje pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então acho que para mim é uma honra poder estar aqui. Bacana demais. Arthur, vamos começar sempre do começo, né? Não pode ser do final. Porque tem muita história, às vezes um pouco dela eu presenciei, às vezes eu participei um pouco de longe, um pouco de perto. Sei dos seus talentos e das suas expertise também. E agora estou te vendo como um profissional hoje, muito respeitado na cidade, na região. E eu acho isso bacana demais, o crescimento, a evolução do ser humano. E você começou tudo aqui na cidade de Pires, você é piuiense? Exatamente. Sou piuiense, morei aqui até os meus 17 anos, que foi quando eu saí daqui direto para a faculdade. Depois eu morei 10 anos em Belo Horizonte. Tive a oportunidade nesse tempo aí de fazer um intercâmbio. E agora, a graça de Deus, estou aí de volta para a minha terra e trabalhando aí, cara. Você fez intercâmbio aonde? Eu fiz intercâmbio na Inglaterra. Eu participei do programa do Ciências Sem Fronteiras. Foi na época de 2013 e eu consegui ficar lá um ano e um mês. Foi uma experiência para mim fantástica, conheci todo quanto é tipo de cultura que você pode imaginar. Você tinha 17? Não, na época eu tinha, em 2013, eu estava com 20, 23, eu acredito. Já estava lá. Já estava mais grande na época de faculdade. Bacana! Deixa eu te perguntar, nessas andanças suas aí, o que você achou muito interessante ali na Inglaterra? Depois a gente volta um pouquinho na sua história aqui, na raiz aqui. Olha, para mim foi um choque muito interessante, porque a gente foi para lá com uma imagem de que a Inglaterra é aquele país assim, ah, vou estudar lá numa faculdade muito diferente, com o ensino muito melhor. Mas quando os brasileiros chegaram lá, que na verdade foi até um grupo de pessoas para a mesma faculdade, a gente viu que a gente era referência na parte de cálculo. Então, assim, o curso nosso aqui no Brasil durava cinco anos, lá a gente fazia em três. Eles, então, eles cortaram muita coisa da parte teórica e lá tinha um ensino mais prático. Mas, no fim das contas, o que a gente pôde perceber é que no Brasil a gente tinha, sim, um ensino de muita qualidade. Eu vinha na época da Universidade Federal de Minas Gerais e sentimos isso, que a gente estava muito bem representado. Enfrentei um pouco, que eu não estava esperando. Não digo um preconceito, do nível de eu me vitimizar aqui, mas sentia que, assim, atendente, quando via aqui o meu sotaque, imagina eu começar a falar um sotaque britânico. Que bagunça que aquilo arrumava. O R até nos ajuda nesse sentido. Mas, por exemplo, cheguei lá, a minha acomodação já chamava Castor Earl. Já pensou como é que eu falava isso na época, né? Quanto tempo que eu não falo. Mas, isso pra mim foi um choque de realidade também. Pude presenciar uma das piores culinárias do mundo, né? É mesmo. Saindo aqui... Você já está acostumado com arrozinho? Você está doido. Não. Com franguinho? E das minhas avós, né? Aqui em Piuí, eu tive o privilégio de morar 10 anos na casa da minha avó. Meus pais moraram lá durante muito tempo. Quando eu saí daqui, eu morei no prédio da minha outra avó de Belo Horizonte. Estão acostumados com aquela comidinha mineira, aquele monte de opção. Cheguei lá, nossa senhora, umas batatas com feijão no molho de ketchup. E era uma coisa ou outra lá na faculdade. Era batata com carne. Raramente a gente via, como a gente tem aqui, abundância em açougue e tudo mais. Passei, acho que um ano comendo frango e tudo. E a gente economizava bastante, cara. Porque usava... Teus dificuldades? Não, claro. Que a gente recebeu uma bolsa lá pra viver assim. Lógico, não vou falar aqui que eu tive um período dramático. Foi um período muito interessante na minha vida. Mas a gente economizava o máximo pra poder viajar. Porque lá na Europa, com qualquer ali 10 libras, você conseguia pegar um ônibus. Por mais que ele durava 20 horas, você chegava na França, chegava em outros países. Então a gente pôde fazer várias viagens de mochilão, economizando. Quantas vezes eu comi num kebab lá do indiano, lá da esquina, de uma libra. Porque aquilo ali, realmente a comida lá era mais cara. Mas também pude perceber exemplos. Que, por exemplo, aqui eu tô dizendo que eu economizava pra viajar. Mas eu tive um colega meu de sala, que ele economizou a bolsa dele pra chegar aqui no Brasil e ter condição de colocar aparelho. Que pra muita gente isso aí é uma coisa tão corriqueira, né? Poder ter dinheiro pra ir no dentista. Então, acho que foram exemplos que foram me moldando. E que eu acho que eu consegui trazer uma experiência cultural. Vivi várias outras realidades. Sempre fiquei em rosto nas minhas viagens. Só viajei de companhia low cost na época. Que oferecem voos mais baixos. Mas você não pode nem entrar com uma mochila maior. Então, você aprende um pouco também a viajar com menos coisa. Ver que você precisa de menos. E a gente pode viver muito mais com pouco, né? Trocar experiência. Então, realmente, sem dúvidas, foi um período, assim, de grande transformação pra minha vida. Você já vinha aqui da sua bagagem de piuí, ali, tudo tranquilo, tudo na mão, vamos dizer assim. Muito fácil, corrido. Pouco escola e casa. E eu sempre via que você era um aluno muito dedicado também. E, inclusive, dedicado até no que você gosta de fazer, que é o seu hobby hoje, que é a bateria, né? Exatamente. Que, inclusive, tem a sua história aí no estigma. Tem gente que resgata cada vídeo aí que eu vou te falar. Quartuzinho. Exatamente. Mas eu acho que nesse quesito de... Por mais que eu vivi num ambiente que me proporcionaram muita condição de tudo, eu sempre tive um propósito que eu acho que nasceu dentro de mim, de querer orgulhar as pessoas. Orgulhei a minha família enquanto eu pude e continuo fazendo isso. Os meus clientes, depois, quando eu tive empresa, hoje eu tento orgulhar a população a quem eu represento no cargo hoje. Então, partindo dessa premissa, eu acho que a gente sempre faz o melhor, independente do que você esteja trabalhando. Então, enquanto eu era um estudante, eu sempre... Eu acredito que eu tenho uma imagem boa com as professoras. Era aquele aluno aplicado, tinha notas boas, mas também não deixava de ficar na turma do fundão, às vezes. Então, acho que... Só para dar aquela curtida. De vez em quando... Mas eu acho que eu sempre tracei uma trajetória. Por exemplo, na minha aula de inglês, aos 13 anos, acho que eu fui o primeiro pessoal do Estado a conseguir o certificado de competência da Universidade de Michigan na língua inglesa. Então, eu acho que foram várias pequenas coisas em que eu pude mostrar o meu melhor e nem sempre foi tudo, vamos dizer assim, um mar de rosas na vida. Meu pai sempre trabalhou demais, que hoje, assim, pessoa que eu mais admiro, que me moldou profissionalmente... Alexandre Delfim, eita! Minha mãe, que me moldou, acho que o meu modo de ser, com muito carinho, com muita atenção, dessa capacidade de ouvir realmente o que você tem para falar. Também com toda a trajetória familiar. Nossa Senhora, a pessoa mais amorosa que eu conheço na minha vida. É realmente uma família muito boa, uma família gostosa de estar reunidos, né? Exato. E meu pai sempre trabalhou muito, né? Ele tinha o posto Santa Lúcia lá em Pimenta, então, por vezes, aí, cansei de esperar meu pai chegar ali meia-noite, uma hora da manhã, que às vezes ele construiu um restaurante lá. E não foi uma vida fácil, porque ali, na época, eu utilizava muito cheque ainda, em um posto de estrada, você já viu, um episódio que me marcou muito, foi no dia da venda do posto, ele voltando, ele ainda teve o acidente, porque ele tinha um mundo na época, ele rodou na estrada de volta, por volta de quatro horas da manhã, voltou com uma mala de cheque, que, na época, eu acho que representaria o lucro de todo um trabalho, uma mala de cheque sem fundo. Então, aquilo ali foi um momento de transição na nossa vida, que eu vi muito a insegurança da minha mãe, a ponto dela até falar com o meu tio, meu familiar, que se precisasse de um dinheiro para nos manter na escola, se eles poderiam ajudar. Então, eu acho que esses episódios me marcaram e me moldaram para dar valor em cada conquista que a gente tem, em tudo que eu puder fazer, a gente faz o melhor. Não tem quem ver o Arthur e ver toda... Ah, o Arthur foi... É muito fácil. O garotinho ali, estava tudo pronto, nada. É, não estou dizendo que seja difícil só para mim, eu acho que é difícil para todo mundo, né? A gente está aqui no mundo, e não adianta achar que, ah, aquela pessoa ali não tem problema, ou outra ali, a vida dele deve ser perfeita, talvez a história que ele te conta é a parte perfeita da vida dele, que todo mundo, às vezes, consideraria. Mas todo mundo tem suas dificuldades, problemas existem, e ainda bem que eles existem, porque eu acredito que... Eu acredito, não, eu tenho uma grande certeza na vida que os maiores crescimentos e as mudanças de chave na nossa vida acontecem em meio às maiores dificuldades, em meio aos momentos de maior prova, e eu acho que tudo isso faz parte da criação, né? Criação é tudo, né? Exato, o acolhimento que a minha mãe sempre me deu, e às vezes, do outro lado, meu pai, de forma mais dura, me cobrando por aquilo ali, mas sem isso, obviamente, eu não teria conquistado nada. Então, eu acho que cada episódio na nossa vida é importante, nos marca muito. Muito bom. Olha, já começou já com histórias marcantes, e também com lições. Eu falo que nem todo profissional ou toda pessoa que já tem o seu sucesso, ou às vezes está em uma ascensão, em um sucesso, é sinal de que foi tudo beleza. Não, teve suas dificuldades, teve suas glórias, lutas, muitas lutas antes das glórias. Cara, eu me lembrei de um episódio aqui agora, na época que eu estava na faculdade, o quinto período, a gente chamava do quinto dos infernos, tão difícil que eram as matérias lá na época. E se a gente tomasse reprovação em alguma das matérias, aquilo ali atrasaria no mínimo seis meses a sua formação. E eu lembro de um dia, eu estava fazendo a matéria de elementos de máquinas, peguei os piores professores, porque lá no FMG é muito grande, às vezes você conseguiria dar uma escapada de um professor ali, pegando uma turma em outro colegiado e tudo mais, mas peguei os piores. Saí muito mal nas primeiras provas, e eu cheguei na última prova do professor mais difícil, precisando de 23 pontos, numa prova que valia 25. Puxa, só lembrando para quem está em casa, você é formado? Em Engenharia Mecânica. Pronto. É, na verdade, eu sou formado em Engenharia Mecânica, de Segurança do Trabalho, técnico em Transações Mobiliárias, que isso me deu a certificação de avaliador de imóveis, e fiz mestrado em Engenharia Mecânica também. Aonde vocês abriram a Delfim Engenharia? Exatamente. Exatamente. Inclusive, está tocando o barco. Exato. Tem uma equipe muito bacana lá. É uma história boa lá. Daqui a pouquinho nós vamos... É uma equipe de muita história também, que me fez crescer muito. Inclusive, eu venho acompanhando de um certo tempo para cá, que a Delfim Engenharia vem desempenhando um trabalho importante, um papel importante na região, no estado, em outros estados. Vocês têm clientes fora daqui. E outra coisa, a equipe de vocês é muito unida, eu já percebi nisso. Sim. O trabalho ali é muito dinâmico. O que me marca mais de perto é o Igor também, trabalhando junto com vocês lá. Essa é a nossa maior premissa mesmo, é a união de equipe. E isso tudo vem de um propósito. Mas antes de vir para esse assunto, de falar mais um pouquinho do seu profissional, de falar um pouquinho da Delfim Engenharia e outras coisas, me conta aqui. Você começou a desenvolver todo o seu potencial. Você já tinha esse direcionamento que você queria ou ficou dúvida ali? Lógico não. Na hora que você saiu, já... Nossa, eu acho que eu já fiz uma das maiores quantidades de profissão, como a pessoa pode imaginar. Mas sempre tentei dar o meu melhor. Então, nessa época mesmo, por exemplo, se eu não tivesse passado aí nessa prova que eu precisava de 23 em 25, eu não... Eu acredito que nem aqui eu estaria. Porque eu atrasaria minha formação em seis meses, não teria entrado no mestrado, que me fez entrar na Fiat. E depois de tudo que eu vivi lá, consegui trazer uma experiência aqui para a empresa. E eu acho que são momentos decisivos. E nesse momento especificamente, eu passei 15 dias estudando para a última prova. Virei noite em biblioteca e tudo mais. Mas é engraçado dizer isso, mas a mensagem que a minha mãe me mandou, mesmo, tinha uns dois dias que eu nem falava com ela, estava só focado nessa prova, estava muito preocupado. Ela pegou e me mandou assim, Maria, mãe de Jesus, vai passar na frente. Isso, a prova era 15 horas, era 2h20. Eu, assim, lógico que eu não passei nessa prova, justamente porque o que estava ali naquela mensagem, mas aquilo ali me fez sentir uma confiança, um acolhimento muito grande. E isso realmente, eu acho que transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aí. Aí, falando da minha trajetória, comecei... A hora que eu formei, acho que é importante eu falar isso, eu entrei na faculdade em 2010, nós vivíamos aquele cenário de engenharia, estava ao máximo, era o boom da engenharia. Quem entrava lá na UFMG, com 4 anos e meio, eles queriam formar 6 meses antes, para ser contratado, porque já tinha uma fila de empresas querendo. Em 2015, nós tivemos uma das piores crises do setor da engenharia, que foi a época que eu estava formando. Então, é um cenário completamente diferente do que eu tinha. E eu cheguei, na véspera da minha formatura, formaram só 4 dos 40 que entraram em período regular. E eu me deparei com um cenário assim, o que é que eu sei fazer? E eu senti que eu não sabia fazer absolutamente nada, mesmo depois de 5 anos de faculdade. O que eu sabia fazer era estudar. Então, assim, eu acho que os dons são aquilo que a gente faz com certa maior facilidade e menor esforço do que outras pessoas fariam a mesma coisa. Então, eu consegui aproveitar isso e falar assim, bom, vou fazer um mestrado. Então, eu entrei no mestrado de forma totalmente despretensiosa. no mestrado, eu comecei a querer viver o mundo acadêmico. Me imaginei que eu seria professor nessa época. Então, por isso, eu comecei a ver o que um grande professor, o que leva um grande professor de currículo a ter sucesso. E uma das coisas seria produção de trabalhos científicos. Então, comecei uma saga aí de produção de trabalhos acadêmicos, um atrás do outro. Tanto que um episódio que eu lembro também de uns 3 meses que eu já estava no mestrado, consegui entrar e eu vim aqui pra casa porque eu queria agradar o meu orientador porque ele tinha reclamado pra mim poxa, eu não consegui publicar nenhum artigo pro Congresso da Sociedade Brasileira de Acústica. Eu queria muito participar e tal. Ouvi aquilo calado e falei, deixa eu tentar fazer isso. Eu passei... E a gente tinha só uma semana pra publicação dos artigos lá pra validação. Passei 4 dias aqui em casa, eu ainda morava ali perto da rodoviária. E aquilo ali vira noite o tempo inteiro porque eu estava produzindo 3 artigos pra publicação nesse Congresso. Eu lembro de um dia que meu pai passou no quarto assim e olhou assim pra mim e falou assim tem barra, tem 4 dias que você está enfurnado dentro desse quarto. E aquilo ali... Que jeito, né? Pô, tem 4 dias que você está aí. Mas graças a Deus, né? Porque pra cultura dele não era aquilo que ele esperava talvez de mim na época. não tinha esse entendimento do que aquilo ali estava representando pra mim. Acho que nem eu que esses artigos ali que eu tanto estava falando que ninguém entendi. Final das contas, consegui essa publicação. Sério? Fui representando lá no Congresso da Sociedade Acústica desses 3 artigos. E a partir daí fui tendo vivência que assim... Eu fui entendendo o jogo da publicação científica. Fui me envolvendo com grupos diferentes de pesquisa dentro da UFMG. E cheguei ao final do mestrado com quase 30 publicações nesse sentido. Porque aí eu comecei. Mas a grande virada de chave que aconteceu durante o meu mestrado foi que um programa que eles estavam tentando fazer uma parceria há muitos anos que era uma parceria entre a Fiat e a UFMG. E a gente sabe a burocracia que existe, os arranjos que tiveram que ter sido feitos pra que isso acontecesse. Mas nada melhor pra Fiat bancar bolsas de mestrando pra resolver problemas deles porque não tinha nada mais barato que isso. Na época eu sem bolsa, todo mundo ali somente como pesquisador. Então eu participei do programa Inovar Alto que foi uma novidade. Depois ele durou somente o período que eu participei que eles selecionaram 20 alunos da UFMG pra fazer parte disso e resolver os problemas da Fiat. Só que eu consegui fazer isso porque eu não tinha aquele... Eu não era aquele cara de estar na sala do orientador, de conhecer professor, de sair pra churrasco com ele. Eu sempre fui um cara muito discreto nesse sentido. Eu vou te interromper só um minutinho. Daniel, corta só pra nós na tela do pod, só pra gente ajustar um negocinho aí, rapidinho, a gente já volta um minuto. E o volta? Foi rapidinho. Voltando aí. Só a parte técnica aqui. Te cortei e continuando. Tá, aí eu fiz parte desse programa aí do Inovar Alto que selecionaram 20 alunos. Nunca tive contato com nenhum professor que já reservaria aquela vaga pra mim. Afinal de contas eram bolsas que quase nunca tiveram lá na época da faculdade. Mas tinham 5 pesquisas que eram da área de acústica. E acústica é um campo meio de maluco hoje em dia eu posso te dizer porque são pouquíssimas pessoas que trabalham nessa área. Na época que eu entrei nisso só tinha um curso de engenharia acústica no Brasil e eu lembro que eu entrei nesse projeto e por 3 meses eu não conseguia nem conversar com o pessoal. Mas focado em livro tive um tutor que talvez foi um das maiores pessoas na minha vida profissional que chama Frederico Moura me ajudou muito na época da FIA tinha um cara que assim acho que moldou muito do que eu tenho de qualidade profissional se a gente pode dizer assim era totalmente pragmático me ajudou muito mesmo tenho relacionamento com ele até hoje e tudo isso contribuiu pra na época eu eu ter esse crescimento não sabia pra que lado eu iria trabalhei 2 anos e meio porque eu entrei lá como pesquisador só que em 6 meses eu me doava tanto pra aquilo ali eu já fui virado noite no ônibus da Fiat acabando fazendo apresentação de powerpoint eu queria participar daquelas reuniões então eu tive a oportunidade de participar de reuniões que até muitas pessoas que estavam muito acima de mim nunca tinham nem conhecido as pessoas então eu realmente me dediquei integralmente pra aquele momento que eu tava vivendo fui contratado o primeiro contratado dentro do programa e também consegui eu já tinha trabalhado em patente na época que eu mexer no começo do meu mestre no final do meu TCC eu trabalhei na parte de secagem de café que foi o que me trouxe um pouco essa vertente ambiental pra reduzir o consumo energético secador de café passei aí 3 meses em fazenda enfurnada em secador depositamos uma patente da parte de automação então eu tinha essa experiência de patente só que eu tive que pagar então juntou eu e mais dois nós desenvolvemos quase 5 mil reais na época e que era nossa era dinheiro demais tirei do meu estágio antes que eu tinha feito e depois disso lá na Fiat alguém me falou assim ó quem tá participando desse programa nesses dois anos se publicar uma patente se a Fiat comprar a ideia vai receber o dobro da bolsa eu falei não peraí eu naquela idade receber todo esse dinheiro reunido e além disso como meu viés era acadêmico eu ter mais um depósito de patente foi validado pela Fiat era muito representativo então eu falei assim só de eu ter um corpo jurídico que vai me economizar esses 5 mil reais de eu publicar outra patente eu comecei eu fiquei 3 meses totalmente focado no desenvolvimento dessa outra patente isso me fez fazer uma reunião com Giovanni Boreanas que era o diretor de engenharia Latam que é da América Latina era um italiano e eu fiz uma reunião igual a gente tá aqui eu, ele e o meu tutor o Frederico Moura então assim muita gente da equipe que nunca nem tinha talvez o Boreanas não sabia nem o nome eu tive a oportunidade de estar lá e sabe aquele dia que você tá iluminado eu nunca acho que foi o meu dia a minha maior experiência profissional porque eu falei as coisas certas senti que foi na hora certa até quando eu saí da sala depois o meu meu chefe na época me contou ele falou assim que o Boreanas virou pra ele depois de ter comprado a ideia autorizou a compra da patente pela Fiat e tudo mais ele virou pra ele e falou assim quem que é esse cara como é que nós vamos reter esse cara aqui dentro ele já trabalha aqui e tudo mais então pra mim me engrandeceu e foram várias fases da minha vida nessa fase eu achei que eu seria teria um futuro dentro da Fiat total eu falei assim ah daqui 10 anos eu quero chegar nesse ponto e tudo mais só que aí eu fui perdendo cada vez mais um propósito que eu tinha de morar em Piuí e o que mudou isso eu não lembro exatamente eu acho que foi no ano de 2018 eu tava passando por uma reestruturação dos horários da Fiat e eles trocariam o meu contrato eu acho que eu passaria a trabalhar mais na Câmara Acústica eu não lembro ao certo eu sei que eu tive uma reunião com o meu outro chefe que nesse aí eu já não tava gostando muito de como as coisas aconteciam ninguém subia lá por meritocracia talvez mais porque conheci um aqui outro ali tem vários problemas que eu poderia citar mas aí ele me deu um ultimato que numa quinta-feira eu lembro que na sexta-feira era feriado eu tava indo pra Piuí que me fez ir a viagem inteira pensando se era ali que eu queria continuar essa outra semana foi uma semana muito difícil pra mim nesse final de semana eu já cheguei querendo falar com a minha mãe com o meu pai e os dois assim eu agradeço muito a Deus por isso eles nunca tomaram decisões por mim eu nunca fui aquele cara assim que ah eu faço isso porque meu pai falou que ia ter isso aqui pra mim na época eu cheguei até querendo assim nossa eu largar da Fiat e der tudo errado aqui em Piuí se era querendo ouvir do meu pai talvez não eu te arrumo isso aqui mas foi zero pensa uma pessoa que eu cheguei chorando no ponto de eu chorar pra eles isso já foi no outro final de semana que era onde eu já tinha que decidir já não tinha mais tempo essa foi a sua primeira frustração ali no meio já caminhando pro profissional ali não já trabalhava lá né há dois anos e meio e só que eu tinha que decidir ou eu encarava a Fiat pra mais dez anos de vida no mínimo ali pra valer a pena todo aquele sacrifício de pegar de mais de duas horas de ônibus por dia aquele trânsito de entre Betim e Belo Horizonte ou eu tentaria minha vida aqui a gente já tava com a empresa aberta que trabalhava na parte de engenharia ambiental mas tava só no negativo então eu tive essa conversa minha mãe tadinha sofria de ver aquele meu sofrimento mas também não opinava e meu pai foi totalmente isento ele deixou que essa decisão partisse de mim pra que eu tomasse as redes daquela situação e fosse responsável por isso aí eu lembro que eu tive uma passagem eu acho que foi a passagem mais do ponto de vista espiritual da minha vida acho que até acho que ninguém sabe disso não pra contar o meu eu no dia no domingo eu encontrei com o meu padrinho e minha tia lá em Scarpas comentei muito disso com eles eles não opinaram mas falaram assim Arthur hoje nós vamos no culto e eu vou pedir a palavra por você aí beleza eu esperei aquilo voltei pra minha casa tava lá domingo a noite e isso recebo a mensagem da minha tia falando assim Jeremias 42 e tinha o versículo lá que que ela tinha recebido a palavra pra que eu pudesse falar nesse no Jeremias 42 eu não lembro ao certo qual que era o embate que tava acontecendo mas era a época da Babilônia que estavam tendo invasões um rei expulsou um povo de uma terra então eles estavam em outra terra e em determinado momento eles se juntam pra perguntar pro profeta o que que o profeta achava que eles deveriam fazer se eles tinham que voltar pra terra deles se fosse a vontade de Deus ou se eles ficariam por ali naquela outra região formariam as famílias e tudo mais o profeta depois de 10 dias ele mandou a mensagem que que Deus aceitava misericórdia de todo sofrimento e evolução que eles tinham passado naquele outro cenário mas que agora eles estavam ao lado eles estavam ao lado deles sobre todas as coisas na decisão que vos fizesse voltar à terra eu lembro que o versículo terminava assim e vos faça voltar à vossa terra e era exatamente 10 dias daquela quinta-feira que eu tive aquela conversa com o meu antigo chefe que eu comecei a pensar sobre isso e nisso eu nunca tinha falado com ninguém então eu falava assim ah, leu isso pra te mandar olha, foi uma experiência espiritual eu fiquei em pranto assim por mais de uma hora eu acho que senti um propósito de Deus pra mim que eu voltasse aqui pra Piuí em meio a toda a incerteza que eu sei imaginar que parava minha cabeça porque enquanto eu tava pedindo demissão da FIT tinha uma fila de cara que formou comigo que tava querendo trabalhar lá então pra mim realmente foi uma decisão muito difícil mas eu tomei ela eu falei assim vou acreditar no propósito de Deus voltei aqui pra Piuí a empresa continuou dois anos no negativo a empresa de engenharia mas na época a gente abriu uma empresa de aluguel de casa de temporada o que a gente fazia alugava por mês e realugava no book em AirBnB na época pra você ter uma noção como que era o turismo aqui da nossa região existiam sete propriedades em Capitólio foi na época que a gente tava tendo o boom do turismo de Capitólio começando isso aí e quando você pesquisava no book em Capitólio aparecia só sete resultados de lá e como ele pega ele mostra 20 resultados a nossa acomodação aparecia na primeira página de Capitólio então a gente conseguiu trabalhar muito isso a minha vida era assim atendendo gente é ah quanto você faz que passeio que tem aí fiz um curso de guia turístico cheguei a fazer passeio na Serra da Canaça passeio na região de Capitólio na Pedreira tá vendo não é só não é só escritório não é só capo não é só não é só tá ali atendendo e já peguei cliente mais enjoado que vocês imaginarem lidei com muita gente de todo tipo que você pensar lógico que isso me deu um crescimento muito grande mas nossa empresa que os três sócios na época eram sócios dessa empresa também de aluguel de casa então o nosso sustento vinha todo junto na verdade esse aluguel de casa bancava os custos fixos da empresa de engenharia que na verdade era uma salinha a gente quase não tinha custo fixo nenhum não tinha funcionário mas isso serviu pra que a gente pudesse permanecer unido por esses dois anos no final de tudo e a gente começou também lá vai meu pai de novo meu pai tinha umas casas lá no Pérola Negra a gente pensou em fazer isso mas ele quis que a gente provasse que essa ideia dava certo foi um pouco resistente aí a gente alugou duas casas de outra pessoa na época começou nessas outras duas casas e ao final de tudo a gente fechou com seis casas de aluguel na época a gente teve até sete e essas outras cinco já eram que ele vendeu as fazendas passou a parte de investimento imobiliário aí a gente alugava mensal dele e realugava através desses portais então assim no final de tudo começou a ficar ruim que a gente já tinha uma funcionária para limpar receber cliente a gente estava trocando custo já estava uma operação de muito risco não vou dizer que foi a pandemia que fechou mas hora que surgiu as notícias de fechamento a gente já estava com os contratos todos vencidos a gente já estava ensaiando o encerramento dessa empresa de turismo e foi justamente na época que veio a notícia da pandemia então isso serviu para a gente já encerrar todas as atividades nesse sentido devolver mais casas todos os contratos e foi justamente na época que a empresa de engenharia já tinha começado a dar lucro para a gente sobreviver então assim focamos todas as nossas energias lá e aqui a gente pode falar que é uma cidade de interior e sempre foi muito dominado por aqueles antigos profissionais que já validaram o trabalho dele estão há muito tempo na área e quem é que ia confiar a empresa dele no menino eu já tenho cara de novo hoje você imagina na época cortezinho tocava a bateria vamos voltar ali um pouquinho no meio disso tudo antes de se formar e tal teve as histórias da banda Stigma exato e aí isso isso ficou no meio disso tudo aí ficou eu assim na verdade como é que tinha tempo não música para mim eu acho que eu peguei isso muito temorado com a minha avó eu comecei a tocar em missa com ela e durante o EAC se eu me lembro bem eu conheci o pessoal da banda Stigma passei a integrar tanto é que a gente ficou por anos tocando o EAC geralmente a gente já era até velho demais para estar ali de tanto que a gente gostava criamos essa relação acho que o nosso ápice da carreira foi que a gente fez um lançamento de um CD exatamente fizemos acho que na época tinha quatro músicas autorais e nesse lançamento teve um caso engraçado também a gente foi lá para o Rio participar de um programa ao vivo de lançamento do CD da Stigma aí eu lembro desse episódio quem que foi levar a gente lá arrumou um amigo lá nossa já morou no Rio beleza foi nós quatro mas ele levando a gente lá no Rio participamos do programa deu tudo certo foi coisa rápida aí isso já e isso o motorista o amigo lá foi ficou a tarde ali acho que encontrou com os amigos deles antigos lá do Rio de Janeiro e a gente muito novo eu devia ter aí uns 14 anos na época parecia que a gente era famoso olha as histórias aí ele chegou para buscar a gente já estava à noite eu lembro naquele dia que tinha saído muito cedo de Piuí e ele estava completamente embriagado só que a gente não tinha noção disso e ele muito doido ao perigo brigando com tudo quanto há falou assim vocês querem conhecer a praia nós vamos conhecer a praia rapaz parou numa rodovia eu lembro que ele estava meio mancando com muleta ele ficou abanando assim aqueles carros passando pertinho do carro dele parado num local irregular vai lá ver a praia olha a praia ali olha a praia ali dá uma olhada ali e ele abanando aquilo lá não, não vamos embora todo mundo assustado com ele desce a mão a praia tudo escuro não dava pra ver nada aí saímos de lá vão comer gente chegou no McDonald's o Jefferson era da banda ele olhou tinha um funcionário do mês tinha um quadro do funcionário do mês esse rapaz manicou que ele parecia com ele e danou a falar isso todo olha você aqui olha você aqui tinha na época também era que os computadores com aquelas telas grandes assim ele dava cada dedada no teclado na minha época isso aqui funcionava os computadores tudo desligados ninguém usava aqui dentro do McDonald's falou nossa gente pelo amor de Deus vamos embora fomos embora e aí a gente vai dormir aqui já tá muito tarde eu lembro mais de meia noite aí lá vou tocando até onde der ele disse não o que é isso vamos parar aqui com muito custo falou vamos tentar dormir aqui ele foi e parou num motel cara tentou arrumar pra gente só beber o ar ligar o ar aí pra nós mas enfim aquilo ali à noite todo mundo cansado já começou a ficar assustado porque antes a gente tava rindo antes a gente tava rindo o tempo inteiro foi tentar parar pra dormir num motel aí nisso a atendente olhou um rapaz com quatro meninos dentro de um carro o que ele vai arrumar aqui dentro e pedindo documento e aquilo ali começou elas não querem deixar e tudo mais hora que o treino tava querendo resolver ele pegou e falou assim ó você pega aquela patroa sua com aquele bundão branco dela e manda ela tomar naquele lugar que não sei o que que tem gente nossa senhora tá sem lugar de dormir de novo já virou e voltamos pra Piu eu não lembro se a gente dormiu mas assim que episódio mas aí voltamos eu lembro que no outro dia tava tendo o final o final do encontro igual que eu tô lembrando os meninos da estiga vão rir demais disso essas são as histórias mais é aí tava tendo o final do encontro lá do EAC gente mas a gente chegou os caras que tinham ido na televisão lá no Rio e lançar o CD não mas parecia famoso é realmente uma fase muito boa da minha vida que eu levei um pouco pra faculdade porque lá até fiz muita bizarra por isso montei uma banda de samba e pagode e arrocha e tudo que você imagina tocava em festa de república tudo quanto é lugar lá cara isso me fez conhecer muita gente acho que a música sempre foi muito presente infelizmente da banda estigma a gente cada um foi pro lado não continuou e eu fui mais pro lado de assim ah tá num churrasco em amigos a gente eu toco mas persistiu por bons anos sim não até o ano passado assim ainda tava tocando em igreja com a minha avó aqui em Piuí e realmente foi a música mudou muita coisa me fez conhecer meus melhores amigos talvez na vida e olha que bacana um abraço um abraço aí pro Gabriel do Cavaquinho eu te conheço pela banda estigma pela sua turma ali Jefferson pelo pelo Wesley e todo mundo ali sempre teve uma realmente teve um tudo que que já passou aí por você sempre teve um elo uma união uma coisa assim bem bem forte bem bacana e isso era a característica ali realmente de tudo que você participava tudo que você faz né é assim eu acho que lógico que a gente tinha nossas brigas nossos entendimentos dentro da empresa também nós como sócios hoje eu enxergo isso que a gente tem noção do que que é um debate construtivo do que um que não vai agregar nada a ninguém então a gente bate muito na tecla de sempre nas reuniões falar muito a verdade com argumentos sem ter um posicionamento de ideologia e tentar resolver isso naquela reunião então eu acho que isso eu sempre construí tenho total ciência de que a gente não faz nada sozinho nessa vida né uma das coisas que o doutor Paulo até fala muito lá de equipe vamos entrar nisso daqui a pouco daqui a pouco não perca as perguntas polêmicas tô brincando daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre dessa sua trajetória uma nova etapa né de estar na sua empresa e também de ser uma agente de estar num cargo público né e a importância disso como que você recebeu isso mas antes eu queria que você terminasse aquela história ali em que você fechou o ciclo ali veio pra Pinhui e começou a fazer a coisa acontecer ali na Delfim Engenharia isso aí começou a girar o negócio começou o negócio aí e você começou a montar equipe eu disse eu lembro já também porque a gente nunca foi muito tão próximo mas sempre conversamos convivemos convivemos teve vários momentos teve exposição teve vários outros momentos inclusive eu falo que a que a vida é aquilo que você vive e você é às vezes troca com as pessoas exato dinheiro as outras coisas aí sentimento sentimento a troca às vezes alguma coisa bacana que você vive com a pessoa isso ninguém te tira agora perfeito é o resto é resto é é muito do que eu acredito e na época da empresa a gente também enfrenta um obstáculo grande que a gente uniu profissionais de áreas diversas para que a gente pudesse trazer uma solução nova que é um conceito de uma engenharia que você pode resolver tudo quanto é tipo de problema então eu vou quero começar a minha empresa então desde o projeto civil aprovação em corpo de bombeiro licença ambiental ou se tiver maquinário lá dentro a gente faz se tiver compra de maquinário faz laudo de avaliação atua muito de uma forma completa mas eu ouvi muito na época em 2018 até de pessoas próximas é todo mundo que faz que é fala que faz de tudo faz tudo mal feito falando você tem que ter um foco você tem que pegar um nicho aí dentro da engenharia e atuar nisso lógico a gente teve momentos que focou em alguns nichos que foi na época da segurança do trabalho com o advendo do e-social que meio que quebrou aquela aquele quadro de profissionais antigos que sempre dominava o mercado a população entendeu pô agora isso aqui é uma coisa nova será que eles estão mesmo preparados deixa eu ouvir o que esse menino aqui também fala então acho que trouxe atenção nisso e hoje depois de muito lapidar a gente pegou algum serviço por exemplo uma regularização completa de uma usina de etanol você tem que ter sete tipos de engenheiros no seu quadro de profissionais então poder oferecer isso acho que é isso que nos levou até como você comentou em outros estados a gente já teve em São Paulo Rio Grande do Sul a gente atua muito forte tem muita usina de etanol então assim essa experiência multidisciplinar que a gente trouxe me fez aprender muito tive uma vivência muito grande principalmente da parte de engenharia ambiental justamente por isso e a gente sempre foi muito unido trocou muita ideia e é isso que mantém essa parceria porque é uma sociedade de todo mundo sabe que não é fácil mas antes de tudo nós nos tornamos grandes amigos isso eu falo de coração são pessoas que assim me ajudaram a formar muito do que eu sou também temos quantos são lá? hoje nós somos cinco sócios cinco sócios em cinco áreas diferentes o Marco por exemplo tem uma história de vida incrível de que ele era o motorista do ônibus do pessoal que levava levava eles para a faculdade de tanto pessoal insistir porque ele parava o ônibus ficava esperando o pessoal em aula eles voltavam e ele voltava para Piuí eles insistiam por que você não faz o curso enquanto você fica esperando e ele fez o curso de engenharia ambiental sendo motorista do ônibus e assim um dos caras com uma bagagem de história de cultura de luta de nossa que representa muito para a empresa o Patrick que sempre esteve comigo nossa antes disso tudo a gente até fundou uma revenda de ferro e aço que era Delfer que ela vamos dizer assim quebrou em seis meses que a gente não viu o futuro para esse negócio que a gente comprava de um grande revendedor mas na hora que a gente ia fechar uma grande venda esse grande revendedor também vendia direto para esse cliente final então a gente falou pô a gente está parece que no meio de um negócio de corretagem que a gente é um pouco desnecessário e então rapidamente entendemos isso chamamos o Marco para uma reunião vamos montar uma empresa de engenharia ambiental começamos com essa consultoria aí daí eu parti para a parte de avaliação de imóveis como que foi quando você abriu a empresa falou assim opa chegou o primeiro cliente e aí na verdade quem viveu isso mais tem algumas histórias pô é o Marco e o Patrick porque ainda nessa época eu ainda fazia mestrado então como a gente começou essa empresa de engenharia ambiental e eu fazia a parte técnica dos laudos de avaliação o Patrick ficava mais com a vistoria e tudo mais e o Marco que realmente assim estava lá desde aquele primeiro cliente ele é de Penedos então acho que talvez um dos nossos primeiros clientes tenha sido o Israel de lá ele sempre comenta e assim um processo que na época eu acho que ele demorou um ano para fazer hoje sai lá em 15 dias que o rapaz gostava demais da gente como é que é a experiência gente mas é assim a vida você desenvolve você faz e você fica bom naquilo que você faz todo dia exatamente então é isso e a gente sempre tem a aprender todo dia quando você acha que você sabe de tudo eu acho que é um passo que a gente está do abismo sempre aprendendo aí depois se você terminar o negócio de casa de aluguel me parece agora que tem um a Delfim Imobiliária isso e separou agora na realidade ela surgiu lá atrás nessa época que a Delfim Imobiliária junto com a parte de engenharia ambiental legal aí a gente fez o curso de corretor de imóveis e isso permitiu que a gente fizesse avaliação de imóveis um laudo técnico que hoje é aceito para banco para essa questão de financiamento e esse é o mercado porque pensa um engenheiro mecânico eu escolhi esse curso lendo o folhetinho de livro que tinha um parágrafo de cada engenharia da UFMG e eu falei assim ah se você é um cara curioso gosta de saber de tudo e de entender os fenômenos da natureza é o curso de engenharia mecânica fiz engenharia mecânica quase dia e não tinha jeito de eu chegar em Piuí e falar assim pessoal agora eu faço projetos mecânicos o nosso curso é muito ligado a grandes empresas então por isso que eu continuei lá ainda vivi um momento de indecisão será que eu vou ser professor vou continuar esse mestrado aqui entrei na Fiat isso bagunçou então eu lá dentro da Fiat na câmara acústica me ligava um rapaz lá do Espírito Santo ou estou chegando aqui não estou achando onde é que é essa casa não sei o que tem com medo de ser um aluguel desses que era cana mas você já cobrou meu cartão e eu falo não peraí que ele já está chegando aí aí ligava Patrick para a moça que ajudava a gente nossa foi assim realmente uma bagunça de muita coisa a ser feita mas que no final tudo contribui para a formação tanto de caráter de experiência profissional e eu acho que é isso foi uma mistura mesmo que aí depois que eu saí da Fiat que aí que eu vim dedicar mais fico focado nessa parte da parte de avaliações e a imobiliária e fomos crescendo aos poucos aí depois com a entrada do Igor o Igor também foi um episódio bacana que assim a gente não tinha certezas de nada da empresa só que a gente precisava de um pilar da engenharia civil dessa parte de projeto de incêndio que ele faz ele tinha uma casa na época que ele tinha construído financiada e ele deu essa casa com uma parte com pagamento para entrar na sociedade quando a gente considerou os investimentos que a gente tinha os clientes que a gente tinha nem sei como a gente fez o valuation da empresa na época ao certo mas ele acreditou naquele propósito e enfrentou dificuldades até dentro da própria família para tomar essa decisão que a gente reuniu os três os quatro depois e falou assim gente do céu nós vamos ter que fazer isso dar certo o cara está acreditando na gente acho que até mais que nós ele postou tudo cara e assim eu acho que isso só cresceu ainda mais a nossa parceria a responsabilidade e assim com o propósito de Deus mesmo eu acho que muita coisa a gente não sabe um terço das histórias que a gente que a gente vê por exemplo a figura da pessoa ou vê a pessoa e as vezes a gente não sabe o que que ela viveu como é que ela viveu aquilo e implantou talvez aquilo ou teve aquela ideia e dentro disso tudo você me fala que o segredo do sucesso pode ser os tropeços os fracassos com certeza no meu caso assim foram os pontos chave de crescimento e evolução profissional mas também foi um propósito de querer orgulhar quem eu representava seja minha família meus clientes meus sócios e eu acho que isso te leva a sempre dar o seu melhor então eu tentei ser o melhor guia lógico que eu não fui tentei ser o melhor cara de atender recepcionar pessoal que chegava para aluguel de casa eu vou te confessar essa do guia nem eu sabia você já pensou a minha desenvoltura para tratar com pessoas numa expedição mas conversa bem porque sempre sempre me ajudou sempre foi muito bem articulado sempre fez não e eu fui muito tímido nossa na época eu já fui muito aquele cara que não consegue apresentar um trabalho de ficar travado tremendo o que me fez isso é que eu pus na cabeça que eu faria a maior quantidade de artigo acadêmico possível só que eu tinha que apresentar isso muitas vezes até em inglês então teve um congresso lá em Curitiba que eu apresentei seis trabalhos em inglês e isso acaba você não tem opção cara às vezes assim ou vai ou racha e fui aprendendo muito com essa vivência e assim todo o resultado eu acho que a minha vida é muito pautada em resultado eu acho que não adianta eu ficar falando aqui muita lera é que eu sou isso e aquilo sem mostrar resultado e diante de todo esse trabalho que eu fiz no mestrado eu passei em primeiro lugar para entrar no doutorado da UFMG então acho que todo o resultado que a gente tem na vida é fruto de muito trabalho muita noite sem dormir infelizmente gente dá vontade de desistir tem uma nossa senhora o que que eu estou fazendo aqui mas muitas vezes é muita incerteza que parou minha vida essa decisão profissional de pedir demissão da Fiat foi assim sem dúvida uma das mais difíceis e ainda bem que ela não foi tomada pelo meu pai na época era o que eu esperava que talvez ele me falasse me desse aquela certeza não pode vir cá mas meu pai sempre me tratou assim cara se você quiser ser alguém na vida a vida profissional é sua e assim herança e você não preocupa com que você não vai mexer com nada disso não você tem que ter a sua vida profissional você se vira e ainda bem você já pensou quem que eu poderia ser se não fosse esse tipo de posicionamento na época você acha que eu entendia isso? pô já cheguei a chorar algumas vezes que às vezes eu queria só um amparo emocional mas nem isso de falar assim não pode vir isso foi muito importante pra mim hoje eu reconheço e assim nossa tenho o sonho de fazer o mesmo com um filho meu bacana tem isso vou ser sincero de coração isso meio que parece que transpira ou transparece no ar mesmo pra quem conhece quem convive com vocês que isso é de família mesmo isso é passado ali pra vocês foi até meio que criação de vocês ele com vocês a sua mãe com certeza seus irmãos todo mundo ali toda a família muito unida exato essa união também vem muito da minha avó aqui de sempre manter a família unida só capturando sua avó fala pra quem quem é sua avó a minha avó é a dona Francisca do Tote nossa senhora como eu amo ela a minha avó de Belo Horizonte a dona Lurdinha que tanto fez comida pra mim lá em Belo Horizonte já deu meu mas realmente eu tive o privilégio de morar com ela por muitos anos meus pais moraram na casa dela por mais de 10 anos pensa morar na casa da sogra também mas ela nossa senhora meu pai sempre fala a liberdade que ela sempre proporcionou e a união acima de qualquer coisa ela não a pessoa que mais tem desapego material que eu conheço é a minha avó e uma solidariedade assim que as vezes a gente até assusta fica até exagerado sem demagogia nenhuma e eu acho que ela soube passar muito desses ideais pra família que toda família tem muito problema que a gente tem que saber superar isso de forma unida e acaba criando a nossa personalidade então hoje meu irmão eu tenho como meu melhor amigo apesar de ele não gostar de falar muito mas ele vai escutar o que eu tenho lá deixa eu te falar e nessa toda a sua vida profissional corre pra lá corre pra cá e o coração e o amor eu sei que tem 12 anos você está enrolando é ela enrolando que é isso é que está me enrolando não mas esse ano sai a doutora doutora Marina um beijo pra você minha noiva realmente a gente tem uma história de muitos anos tem aí acho que quase 12 anos desde que a gente se conheceu cada um viveu seu momento de faculdade muitas indas e vindas mas eu acho que a gente soube sobreviver a todas essas intempéries aí do tempo e por propósito de Deus talvez estamos aí exatamente acontece é coisa de adolescente também muito novo também nem sabia e queria muito momento a gente nem namorava exato acho que isso permitiu cada um ter experiência ou poder viajar e tudo mais e acho que o que importa é que hoje a gente está aí acima de tudo cada um mais estabilizado assim nós demoramos mais de 10 anos pra poder nos ver todo dia então assim todo mundo fala que absurdo relacionamento a distância isso não existe então realmente nós tivemos muita dificuldade não é fácil mas eu acredito que seja um propósito até maior de eu estar com ela porque todo tipo de adversidade que você puder imaginar a gente já passou e estamos muito felizes aí não estamos muito bem só não pode enrolar mais mas já está me enrolando cara eu pergunto eu por mim já tinha eram 3 filhos olha só já deu um recado Marinho tá pronto aí ó deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse nesse desenrolar todo quando você veio para o Piuí se estabilizou fez aí implantou a empresa fez a empresa andar você recebeu um convite para ser secretário do doutor Paulo você ficou surpreso já estava esperando como é que foi completamente surpresa eu acredito que não eu tenho certeza que foi o maior voto de confiança que eu já tive até hoje na minha vida pensa você ver um prefeito um vice-prefeito que eu não acompanhei a política não participei sequer de debate acompanhei zero da política até porque nunca fui muito disso e recebi um convite dele trazendo uma visão do que eu passei a acreditar muito desde que eu pude vivenciar isso que é de exercer uma pasta do ponto de vista técnico você fez o convite você falou rapaz eu trimi na verdade eles até falaram ele falou com o Diego antes e ele conversou isso com meu pai e meu pai veio me falar acho que o Paulo está querendo te chamar você aceitaria aí era lógico que eu tinha que decidir rápido isso aí já estava em janeiro não acredito estava no fim de dezembro foi isso mesmo e eu pensei assim o que eu vou fazer o que eu sei disso no meio público será mas o que me fez isso foi a frase que eu falei para o meu pai no dia eu não consigo morrer sabendo que eu rejeitei talvez a única oportunidade de exercer esse cargo na minha vida então partindo dessa premissa aí já não interessava salários as adversidades que eu encontraria tudo isso ficou de lado assim você morreria quem vê quem vê quem vê foca aqui em mim Daniel quem vê um secretário hoje municipal acho que ganha bem não ganha bem não pela bronca que leva meu amigo não é fácil não é difícil mas tem tem as suas glórias claro né eu eu acredito muito que tão nocivo quanto a idolatria política é o fato de você achar que ninguém presta de que nada pode ser mudado então assim a política é a ferramenta mais mais importante que a gente tem hoje no Brasil de querer mudar alguma coisa então se eu tive toda essa história e tudo me trouxe a estar aqui em Piuí tive certeza depois da época que eu morei na Inglaterra que lá não era lugar pra mim que meu lugar era no Brasil culinária pessoas clima tudo que você imaginar clima não é ruim também nossa senhora Manchester ficava nublado e com chuvisco 22 dias por mês em média chegou no ponto que eu andava na rua pra ir pra faculdade começava a chuviscar as pessoas não escondiam e nem tiravam o guarda-chuva e eu logo no primeiro mês falei gente o que que esse povo tá arrumando será que esse sapato deles não molha e o sapato era normal era o estar alguma coisa que molha eu fui nas lojas perguntei não eles passam algum spray impermeável aí tinha um spray impermeável não adiantava nada eu fui ver que eu acho que aquilo era tão comum comum pra eles que assim já não fazia diferença que a chuvisca lá e deixa a gente muito triste nossa hoje o valor que eu dou num dia de sol de poder ver o nascer do sol acho que vem muito disso eu fiquei gripado uma época meu sonho era deitar num sol eu não sei por que meu corpo tava louco com aquilo deu uma fresta de sol eu lembro que eu saí do quarto assim morava num predinho eram 11 quartos que eu acho que talvez o menor quarto que eu já entrei na minha vida e tinha dois banheiros e uma cozinha pra isso isso morando indiano teve uma vez que um cara fez fezes no chuveiro e deixou lá e eu corri pra esse gramado deitei na grama ou passou tô brincando uns 15 minutos vem uma nuvem tampou o sol cara isso não é lugar de morar não e justamente na época o povo aqui indo pra rancho e não sei o que que é solão nadando em represa cachoeira que a gente tem demais o valor que muita gente não dá nisso aqui que tem abundância lógico e mora com toda certeza do mundo aí pude voltar tudo muito bonito a arquitetura fora do país eu acho muito bonito França Itália lá nos Estados Unidos acho as casas lá muito a infraestrutura é uma coisa sensacional o ônibus lá você vai ver que funciona tudo asfaltado realmente a parte organizacional é muito boa também exato dessas grandes metrópices cidades outras coisas é diferente faz diferença mas a hora que você compara a frieza tanto do clima quanto dos ingleses comparado com esse calor com essa receptividade humana que tem no Brasil é ótimo nossa senhora eu só passei para falar mas eu acho que tudo tudo isso culminou nesse propósito de eu estar aqui nesse dia foram várias coisas para que eu tivesse é fácil ou é difícil trabalhar com o doutor Paulo nossa eu assim eu acredito que é difícil porque ele tem suas exigências técnicas nós temos que mostrar resultado mas está sendo eu acredito que o meu maior professor profissional que eu já tive em toda a minha vida sabe de todos os assuntos é uma pessoa muito fácil de lidar ele não quer passar por cima de ninguém sabe muito o valor de uma equipe e tanto é você vê que as coisas estão funcionando a gente pode dizer assim eu fiquei meio assustado para te falar a verdade que muita gente que eu encontro fala assim que isso mas a equipe do secretário de vocês é muito unida vocês são muito amigos vocês não ficam brigando não querendo aparecer como o outro gente olha a história que eu passei para poder estar aqui em Piuí mas aí eu vou te interromper as escolhas não que eu concorde mas as escolhas sábias ou as escolhas corretas de uma equipe e escolhendo a equipe também faz muita diferença concordo com várias coisas com outras coisas claro mas em questão de equipe de secretariado eu acho que todos vocês estão muito bem e inclusive foi escolhido a dito pelo menos o que eu acho e vejo do lado de fora eu acredito que eu até vejo do lado de fora permaneço até hoje nossa tenho um sonho de perpetuar no que eu estou vivendo porque eles são pessoas que eu admiro muito então assim eu estou trabalhando com pessoas que eu admiraria mesmo sem estar nesse cargo então assim para mim poder estar no executivo que a gente pode realmente de fato tentar transformar uma realidade com ações práticas tanto é que você vê nunca teve tantas obras simultâneas na história do município isso tudo é fato a se comemorar e é todo mundo trabalhando junto sem qualquer tipo de protagonismo eu achei interessante esse dia eu estava conversando com ele sobre algumas outras coisas aí de repente já tem que resolver ele falou não sei com quem tem que resolver isso aqui ou ele é ligado em 380 liga pro Arthur e fala assim com ele que vai dar certo exatamente ou ele é assim não faz isso aqui não vai dar certo exato ele também tem isso com ele e isso ele soube polir também um pouco do meu comportamento que às vezes eu cheguei da iniciativa privada querendo que tudo se resolvesse no outro dia às vezes não dormindo com o que tanto de ligação ah minha árvore aqui colar infelizmente a gente tem as nossas limitações mas dentro do cenário que eu acredito com um ano e quatro meses de gestão eu foquei mais em políticas que a gente pode deixar um legado aqui no município então vê lá eu falando no ano passado de compostagem a gente conseguiu uma licença de uma compostagem algo totalmente inovador na região estabelecemos a maior política de fauna doméstica de castração está acabando de renovar a construção do canil nosso centro de zoonose aqui no município estamos participando de várias reuniões para trazer o licenciamento ambiental aqui no município a gente vê que às vezes não falo só do seu secretariado de sua pasta ali não mas os demais eles vão lá e buscam algo diferente e traz e fala e mostra tem isso tem isso aqui isso aqui vamos fazer dessa forma diferente isso que eu vejo que nessa parte ele tem esse diferencial também total que é abrir o leque que às vezes fechou ali prefeitura um secretário para lá outro secretário para cá outro secretário para lá e cada um no seu quadrado e parece que está diferente isso totalmente nossa quantas horas depois de sair da prefeitura o Tadeu passa comigo ali a gente conversando trocando ideia hoje se tornou talvez um dos meus melhores amigos de tanto que a gente tem tido essa convivência e um cara que eu admiro demais porque tem princípio está atuando de forma técnica e é o cara que é o bem do município então assim tudo isso parte de uma liderança do Paulo logicamente para fazer essa engrenagem funcionar mas ele tem total senso e passa para a gente que essa engrenagem precisa rodar para as coisas acontecerem você acha que a política ficou lá atrás então? não eu acredito que tudo isso faz parte da política eu não sou daquela teoria de demonizar a política eu acho que eu demonizaria a idolatria política sobre todas as coisas e demonizar também exatamente tudo que falam essas pessoas céticas que falam assim ah não presta então eu não vou preocupar com política a gente deveria sim preocupar cada vez mais com políticas porque por exemplo assinaram lá o marco legal o vento da gente é uma política exato assinaram lá o marco legal do saneamento básico muita gente nem lembra quem foi o deputado que votou às vezes só que esse cara que talvez não conheça uma realidade de um lixão ou de uma área lagada ele está lá assinando por um marco que vai determinar a mudança das vidas aqui pensa por a gente está aí nos deparando que pode até ter que instituir uma taxa de resíduos tudo mais logicamente que isso aí vai ter que ser estruturado mas sim a questão da política queira ou não ela faz parte das nossas vidas e é através dela que a gente consegue mudar a realidade então o Churchill até fala uma frase que assim a democracia ela é muito boa ela é muito ela é como é que é a democracia ela é muito ruim exceto todas as outras ou seja todas as outras formas de governo elas são piores do que a democracia porque felizmente a democracia permite que você democraticamente faça coisas muito pouco democráticas mas no fim de tudo é a forma de governo que tem dado certo então assim eu acho que a gente tem que estar ali ligada nesse sistema cobrar realmente dos políticos e parar de demonizar essa situação aí que todo político é corrupto a corrupção hoje em dia no meu modo de pensar ela não é o primeiro problema eu colocaria ela no top 3 mas eu acho que eu colocaria a terceira posição o maior problema que a gente pode ter é o desperdício que por exemplo com a corrupção o cara vai levar ali não sei 10% 20% mas com desperdício você perde 100% de uma verba às vezes vem uma verba para aquilo tinha verba no nosso município para muitas obras mas não eram executadas então assim quase perdemos vários recursos por falta de execução ou então má execução também é muito complicado acho que o município perde muito em segundo os privilégios porque o privilégio ele é pior do que a corrupção porque ele legalmente permite vamos dizer um juiz que recebe vamos dizer 30 mil que já é o teto constitucional mas a partir de auxílio moradia auxílio case ele chega a um salário legal de 100 mil então ele não está praticando corrupção só que está tendo um excesso de privilégios que pode levar o nosso sistema a falhar e lá em terceiro que eu colocaria a corrupção então acho que trazer uma equipe técnica se atua no cerne da questão que é a questão do desperdício de verba e de atuação em prol de uma causa única eu tive muita vivência até com o Sirineu antes um cara que tem uma bagagem de vida assim tremenda me ensinou muito numa viagem que a gente rodou mais de 3 mil quilômetros em visitas de usinas em menos de 3 dias 3 dias e pouco então eu pude conversar com ele talvez foi o empreendedorismo do Sirineu é muito forte total e ele que trouxe talvez essa validação também para o Paulo de me convidar porque é um risco que ele correu por eu não ter tido essa vivência não participei da política em si e ele ter me dado esse voto de confiança eu acho que a maior coisa que a gente pode trazer nessa vida é o sentimento de gratidão então acho que é isso que eu carrego por toda a vida e quero honrar novamente honrando e deixar orgulhoso da escolha que ele fez então é por isso que às vezes estou trabalhando sábado, domingo tentando trazer alguma novidade para que eu possa fortalecer uma aposta que ele fez vamos dizer assim e ir trabalhando sempre pelo município então foi um desafio que eu tenho aprendido muito são desafios assim diários cada dia com um problema de uma pessoa diferente ou de ouvir muito mas que tem me fortalecido muito nesse sentido profissional então você acha pessoal também você acha que esse legado todo ainda tem muito chão ainda pela frente muita coisa a ser realizada a ser feita que eu sei que essa cabeça sua não para é sempre desenvolvendo sempre trazendo algo e você falou uma coisa interessante aproveitando e não desperdiçando exatamente eu já tenho visto que algumas coisas você já está mudando ali em em sem muito dinheiro sem muito às vezes há um ajuste uma mudança um algo novo algo que não estava sendo feito e está está sendo visível já mas essa experiência o que você vai levar dela ali para sua carreira o que você acha você já tem essa opinião formada ou ainda está em olha eu acredito que eu já tive uma evolução tremenda do ponto de vista pessoal da forma de lidar com pessoas o Paulo tem uma maestria não só nisso como em diversas outras áreas então estar perto dele é um aprendizado constante então essa oportunidade de viver com ele com o secretariado tem me fortalecido muito tecnicamente hoje eu acho que deveria ser até uma obrigação da gente entender vamos dizer assim o que a lei de uso e ocupação nos fala e como que eu posso fazer um tipo de construção que tipo de ocupação que eu posso colocar num lugar ou não algo que eu nunca tinha tido contato antes e que hoje você começa a entender o funcionamento do município são pessoas que estão lá e que até o contato direto com a população tem me me enaltecido em muitos momentos assim de entender algumas realidades muito diferentes realmente a gente tem muito aprendido pessoalmente a minha vivência no lixão por exemplo a gente fez o estudo gravimétrico pela primeira vez na história do município o estudo gravimétrico ele te fala qual é o perfil do seu lixo foi a primeira coisa que a gente fez porque como que eu tomo alguma decisão em relação a coleta sem conhecer qual o perfil do lixo do município então já tinha mais de uma década que não tinha sido realizado e quando foi realizado estatisticamente não seria validado mas também continuamos ações boas a gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito na gestão passada no que tange a coleta seletiva então eles implantaram uma semente muito bacana e que culminou por conta do tempo na construção do galpão que a gente a partir de junho trabalhou dia e noite para começar a operar então chegou o maquinário na nossa gestão e por que não continuar Paulo sempre me falou isso tudo que é bom a gente tem que pegar continuar e tentar fortalecer para prosperar nós estamos aqui passageiros daqui dois anos e pouco ninguém talvez meu telefone vai parar de tocar para falar de árvore e tudo mais é uma posição que nos coloca nisso mas o que que a gente vai deixar para o município então enquanto eu puder estar aqui você vai ver daqui daqui dez anos aquilo que você plantou aqui atrás exatamente exatamente e isso que eu acho que é a nossa história nossa vivência nossa experiência e outra coisa daqui dez anos seu filho vai poder ver o que que você fez foi o papai que estava lendo aquilo foi nós que fizemos isso e daqui um tempo os netos por aí vai aí a árvore é gigantesca mas o Heitor nessas tuas andanças aí nós já estamos quase encerrando o tempo aqui o que que você falaria para as pessoas para não fazer e o que que você falaria para as pessoas levar para a vida de fazer dentro das convicções e dentro dos ideais aí olha difícil o que eu falaria para fazer é e acreditar que apesar de qualquer que seja o momento que você esteja vivendo você confiar que existe uma força maior e um propósito que aquilo é o melhor para você naquela situação por vezes você viu aí incerteza na minha vida de não saber o que que fazia mas eu sempre parava e pensava isso é o melhor para mim nesse momento e algum dia eu espero que eu vou entender isso e eu entendi isso por várias coisas que já aconteceram na minha vida então acho que esse recado que eu deixaria e fazer as coisas nesse sentido de querer que as pessoas tenham orgulho de te ver lá seja onde você estiver e eu acho que o que não fazer que eu mais abomino na minha vida é a arrogância porque ela é o primeiro passo antes do abismo então assim acho que qualquer pessoa que acha que sabe de tudo por exemplo vê lá eu chegar com 30 anos vou querer ditar como o senhor Jorge o cara que mais plantou árvore no município vai fazer um tipo de plantio eu vou aprender com ele isso faz parte da gestão de pessoas não preciso saber executar nada eu canso de falar isso quem sou eu para falar que eu sei de muitas coisas que acontecem aqui no serviço diário então acho que é muita humildade é importante não no sentido de te dar uma de pobre coitado ou de dar uma de vítima mas no sentido que você tem coisa a aprender eu vi uma frase esses dias eu não lembro uma frase não um vídeo de um cara num outro podcast uma entrevista o cara falou assim você não não pode confundir o que é que você é humilde você tem que falar que você é bom exato e você falar que você é bom às vezes as pessoas vão te falar que você é arrogante que você é prepotente que você é isso ou aquilo ou outro e sempre vai te apontar porque eles confundem humildade com a potencialidade da pessoa de ser ou fazer ou estar ou ser bom naquilo exatamente e eu acho que é muito importante você ter muita consciência e ser muito certeiro nas coisas que você estiver fazendo para quando você ser questionado a gente está aqui para isso porque você me fala assim ah mas é muito ruim receber crítica a única forma da gente não receber vamos só trocar a pilha já deu uma hora e meia é nada é é sempre bom dar aquela rearra pode cortar aqui para mim para a gente trocar o microfone dele o Daniel mas é sempre bom enquanto eu vou concluindo aqui ele vai trocar na pilha é sempre bom o Arthur a gente ter essa troca de experiência com as pessoas e levar isso de uma forma mais leve de uma forma é igual igual eu citei aí a diferença da da humildade e e e da da pessoa falar aqui que está ali que sabe fazer que faça e eu sou bom naquilo eu sou bom bom nisso e etc do que às vezes passar de coitado exato e então deu certo aí mesmo e eu quero que você conclua sobre sobre isso agora para a gente encerrar perfeito eu acho que a gente sabendo aonde a gente está e porque a gente está tomando alguns tipos de decisões eu acho que isso te leva a um ponto de você também demandar respeito em certas coisas então a gente tem que ser humilde saber que a gente tem que aprender mas a gente também tem que ser respeitado e às vezes eu me posiciono nessa forma até aconteceu recentemente de a gente o pessoal da comunicação fez vários vídeos mostrando várias obras que estão sendo feitas um cenário assim totalmente transformador do município e alguns desmerecendo isso falando assim ah mas pegou o governo com a prefeitura com as contas pagas tinha dinheiro para isso para aquilo só que um livro muito marcante a revolução dos bichos do George Orwell que eu li uma vez é que resumindo a história eles estavam todos os bichos fazendo uma revolução lá contra os humanos e os porquinhos que estavam comandando essa revolução na hora que eles tomam o poder todo mundo percebe que eles se tornaram piores do que antes então assim eles foram muito mais corruptos se esbaldaram muito mais daquilo então não é só porque é inovador que trocou que é porque é bom então acho que a gente tem que saber respeitar e merecer todo o trabalho todo o propósito e muita gente às vezes pergunta ah mas você está recebendo crítica daqui ali como é que você lidar com isso para que você está fazendo isso eu acho que assim é muito fácil não receber crítica e como é que você lidar com crítica para não receber crítica basta você não falar nada não dizer nada e não ser ninguém então eu acho que partindo dessa premissa de tentar ser alguém e transformar o município a gente está na vidraça então acho que eu estou aprendendo a cada vez mais no começo eu queria mandar ofício às vezes brigar com tudo que às vezes mostrar na verdade o meu lado mas hoje eu entendo que isso pode ser feito de uma forma muito mais amigável com respeito explicando e isso aí que eu acho que a gente tem que saber lidar com críticas também que ninguém é perfeito que não interessa quanto curso você faz até isso acho que não representa nada quantitativamente na vida de ninguém que a gente não vai nos isentar de qualquer tipo de falha mas acho que a gente está aqui numa passagem de aprendizado e de trazer os nossos dons e o que a gente tem de melhor bacana demais tem mais perguntas mas nosso horário está mais que estourado eu tenho que agradecer aqui a sua presença o seu tempo em dedicar aqui esse bate-papo em trocar essa ideia essa experiência essa coisa de essência também que é um dos pontos chaves do podcast nosso que é mostrar o lado pessoal as dificuldades os desafios até onde você chegou o que você chegou como chegou como é que foi toda a sua trajetória hoje muita gente pode ver o Arthur diferente do Arthur profissional e tudo mais é humano e claro todo mundo nós todos somos imperfeitos se eu fosse perfeito todo mundo seria Deus ninguém estava aqui aprendendo trocando experiência um com o outro sabendo que cada dia é um dia diferente e crescendo a vida é isso é uma essência ninguém vai te tomar a sua história te roubar sua bagagem você vai levar ela e por mais que exista hoje esse mundo dos stories eu posto isso eu posto aquilo eu sou isso eu vou naquilo a nossa vida quando ela não é publicada e fica no anonimato e tem essência é essa que pra mim tem mais valor sabe isso eu tenho muitas histórias nesse sentido daria uns 3 4 podcasts pra gente bater um papo aqui mas agradeço de coração esse convite hoje foi um bate papo aqui como se a gente estivesse na nossa sala tomando uma exato sossegado de boa e sinta-se à vontade pra voltar mais vezes que quando dá um tempinho a gente vai voltar e dar continuidade e as portas da Onda Oeste sempre abertas também é nisso nós temos o jornalismo temos os outros os outros nossos programas tem o rádio convencional e a gente tá investindo muito nisso que é o o podcast que fica ali mostrando um pouco mais um plus sempre a mais né pra as pessoas é às vezes quer assistir uma coisa diferente é isso então eu te agradeço muito mesmo eu que agradeço Jonathan pela oportunidade de estar aqui né você como amigo aí de longa data tem acompanhado toda essa transformação do formato digital que a Onda Oeste aqui tem nos proporcionado e eu acredito muito nesse tipo de jornalismo sério competente e eu agradeço muito pelo convite pra mim realmente foi uma honra poder estar aqui conte comigo sempre aí que puder a gente tá aí participando nunca tinha falado aí abertamente sobre as questões pessoais mas espero que todo mundo aí possam conhecer um pouquinho mais de mim agora ficou mais fácil entender um pouquinho sobre o Arthur como é que foi toda a sua história e se você tá assistindo esse podcast nesse momento curta aí compartilhe dá o seu like e faça aí a Onda Oeste chegar a muitas outras pessoas que inclusive nós estamos com números muito bons gratificantes tanto no digital como no ao vivo inclusive na MAP na Link TV Brasil que tá pro Brasil inteiro agora a Onda Oeste veio nessa trajetória do digital e acabou chegando de uma maneira muito abrangente além do rádio que vai para as 200 cidades aqui na nossa região e isso tá sendo muito bom muito gratificante e é bom levar isso nossa terra nossa às vezes a nossa essência pra ter outros que estejam em outros estados outros que estejam assistindo fora do país que tem também que a gente já tem estatísticas notícias contatos então é muito bom é muito bom receber isso esse feedback e Alexandre você vai chegar a sua hora também viu obrigado de coração agradeço muito foi muito bom e a gente breve vai nos reencontrar e claro com certeza não vai faltar notícia também semana que vem a gente volta com mais um podcast eu volto aqui com você o Gabriel continua em férias mas eu vou fazer as honras aqui com mais um convidado e eu te espero aqui pra gente curtir bater um papo descontrair que sempre com essa alegria essa energia positiva desse multiplataforma que veio pra ficar e veio fazer a diferença um abraço pra você ótima noite ótimo dia e até um abraço tchau tchau